Música Sisters brincam sobre Ayrton, ele do meu lado foi a maior prova de resistência, na cozinha do BBB, brothers conversam sobre a prova de resistência. Jessica e Paula brincam que ter Ayrton do lado foi complicado, foi a maior prova de resistência. Em seguida, Breno diz que corria de Ayrton. Música